Muito bem amigos do esporte, vem aí o segundo encontro Radical Jet no dia 20 de maio e você não pode perder mais esse grande encontro com a família Radical e a presença de pilotos consagrados como Bruno Jacó, vice-campeão mundial na categoria free ride já confirmada a sua presença E aí galera, beleza? Sobrinho Jacó, vice-campeão mundial, estarei aí com vocês dia 20 de maio no encontro da Radical Aguardo toda a galera aí pra se divertir e curtir as manobras, valeu? É meu amigo, não perca o segundo encontro Radical Jet, dia 20 de maio hein